Com certeza você já ouviu falar sobre médias móveis. Se você não entendeu ou ficou com alguma dúvida, fica aí no vídeo que eu vou te contar mais um pouco sobre. Oi, eu sou o Vini da Terra Investimentos e hoje eu vim falar um pouco sobre médias móveis. A média móvel é um indicador que recolhe todos os dados do sistema de preços anteriores que mostram a média do preço daquele ativo durante, por exemplo, 10 períodos. Que são 10 períodos. Períodos são dias, horas ou minutos que você escolhe para a sua média móvel calcular. Por exemplo, vamos supor que a gente vai escolher um gráfico de 5 minutos e nesse gráfico a gente vai colocar uma média móvel de 21 períodos. A média móvel vai te mostrar a média do preço desses últimos 21 candles de 5 minutos. Assim também para os outros períodos, por exemplo, se você quiser escolher período diário, mensal, a média vai te mostrar o preço que está sendo calculado nesses períodos. Quando a gente pode usar a média móvel? A média móvel nada mais é que o indicador. Então ela vai te indicar a média de preço daquele ativo nos últimos períodos. Então ela vai te auxiliar na tomada de decisão se o ativo está caro ou se o ativo está barato. Quer testar as médias móveis? Clica no link aqui na descrição e baixe o simulador do Terra Evolution gratuito. Ficou alguma dúvida? Comente aqui e se tiver alguma sugestão para os próximos vídeos, comente aqui também. Não se esqueça de se inscrever no canal, abrir uma conta aqui na Terra Investimentos e venha operar com a gente. Até a próxima!